Salve, salve rapaziada, RimaSlogade aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal sempre, deixa o like, deixa o like ativando o sininho pra receber todos os vídeos e as notificações, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. E aí, mano, sabe que pra tu já tá bem feio, você não é Romeo e Aranha, mas apanha, pode jogar os meninos no esgoto, eu sou pior que o Rap Day, oh. Então, melhor você não gostar de uma história diferente, eu vou ter que contar, você falou que hoje você vai me matar, mas esse é um sonho, foda e difícil é realizar, fraco, então, então é melhor te dizer, eu não sou pláju, mas eu sou melhor que você, ou não? Isso aqui não é pra ter comparação, já que em quesito freestyle nobita sempre vai pro chão, Não quero vitória, não quero ser melhor do que ninguém, não pode pá, se alimentando do medo que existe no meu olho, então continua caçando medo, pois você nunca vai achar. Calma aí, mais uma vez aqui, oh. Vivo homem, essa cultura, como eu amo, essa cultura, guitar, hip, 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 vivo homem, essa cultura, como eu amo, essa cultura, guitar. Cê sabe de medo não esplana, não roda o globo hoje pra você a terra é plana Mas sabe que essa parada é exquisita, sempre a girar o globo eu sou flash de soco de massa infinita Melhor não se adaptar, nessa corrida da aumenta sabe que não é gostar Mas sabe que ser um arrombado, sou tipo eu, não importa a aposta, eu sempre acento o gato Não tem nada que comprova o contrário, é por isso que eu sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é nítida, que se cair é horripilante, seu pior pra estatística É só mais um, não importa mano, eu não sou abelha, te ataco forte, sem zum 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 Mas sabe que uma venta é fraco e é sem reação, eu tô com um ferrão, não sou abelha, eu sou zangão Eu tô zongado, eu me feliz, por poder representar o estado Como eu sempre quis, como eu sempre fiz na voz, mas hoje eu tô por mim, esquece o papo de regóis Fala um passo a vibe, os menores faço fine, eu te passo fine Ou você não está fine, se você tá sou, sou Sabe que o Dudu não recuperou, se perdeu no flow, na lírica, na médrica Tudo fazendo rima é um show, pode até chamar de gol, não sou nem mais meninos da vila Sabe que o Dudu fazendo freestyle, eu chamo a minha quadrilha, mas não é minha família Por isso o Marco é bobeira, querendo ganhar de mim É tipo pular por cima da fogueira, mas você não é iaia, que você é um cuzão Se foi em sua homenagem, hoje vão subir o balão Mas não é que um chorume, mano, e isso não se esqueça Dudu, é tipo balão, é só acender que faz a cabeça Ouça, corre, ouça, corre, e é por isso que é melhor correr Ah, quando você vem ver na batalha, é melhor nem buscar, pode crer Já que esse é o proceder, pode crer A pergunta que ele faz depois de me ver na batalha É como proceder? É a ronda policial, é a ronda de acabar com esse MC moral Acabo com o gol, porque não tá legal, acabou a roda cultural Ou não, então não tá normal Acabo contigo, menino, olha só Cê tá ligado, 90 que é tipo B ou Fior Rádio, 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 Rádio Cê não fala nada com nada, bota a culpa no flow, mano Agora ninguém mais Grande, tipo, muito grande XXL, quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim, mas orca assassina Cê não fez rima, e agora uma ova Um peito e uma barriga Tá bebendo igual camelo, é três corcovas É dentro de mim, você quer falar isso, é absurdo Mas sabe que o Dudu faz prista ali pra todo mundo Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima, mas desenrola Tem mó papão Ele como, meu mano Mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta Que além de dar foco na bochecha de fudog Eu sempre zoço a testa É dentro de mim, meu amor Ataca a banda, a energia, raciona Desliga o refletor Então, esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cast com LED Então, esse é velho, eu vou de pá Mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro Esse estilo rima é de flow, tava na estante Mas o Dudu faz um freestyle meio e um estranho Eu faço rima sem precisar de consoante Dente amarelo tá faltando matizante Igual o seu cabelo que era pra ser banco Se entrar em campo eu sei que você não joga nada Porque enquanto tá disparando rima sem ver O Dudu acerta uma e não precisa decorada Igual você, pois eu sei que guarda desde o ano passado Pra querer falar que eu engordei uns quilos do lado Mas sem olhar pra sua pança, mano nunca fez rap Cê não é um barril, tá mastigando o Big Mac Né, o Notorious Big, faço rima no naipe Enquanto eu te lembro a surra que tomou do Big Mike Né, tu, ou, mas sabe que é mó cuzão Assustado com preço, milkshake na promoção Esse é o calote, eu tristinho, faço a rima, né, snob Tava rimando de skate, mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu faz um freestyle e não te afinge Cê odeia o Bob, seu time é Mac ou Burger King Olha pra câmera e dá tchau Tchau, tchau Ó, eu te mato e é brincadeira Sou tipo uma trepadeira, mano e você pele, socorro A diferença de quem é trepadeira Rap raiz, cresce sempre na encosta do morro Ah, você não entende e eu fico com dó PTK rima resistente, então me chame de cipó Mas, mano, você não entende e não tem PTK é Tarzan e o Dudu não tá zen Dudu não tá zen, cê quer pariá Eu sou árvore de mangue, minha raiz é aria Ou não, ou você quer batalhar Eu sou mangueira, eu cresço em qualquer lugar Ou não, eu sou das árvores africanas Que tem água mesmo na seca, então você não me bate Ou você só discute, ou você é cana Que conhece só na areia E não dá nem suco ou mate É, isso é normal Conhece a África, eu sou brasileiro É cocada de sal A diferença de quem manda bem, quem manda mal Você conhece a árvore, eu sou espiritual Conhece a África, eu sou brasileiro Tô pó de pás Se você não sabe, metade da cultura que a gente tem é de lá Ou tá, que você quer falar Mas não conhece seu país e quer baguejar É, essa é a visão Só que na África eu vejo muita aculturação Não sei se você consegue compreender É porta, mano É, então para de palatota Eu vejo aculturação, que sorte Mas também vejo expropriação Pois a França fica no norte, burro Ou saiba saber Que a gente não se juntou com eles pra você Separa, rap Não, você não vence essa copa Falou de França, mano Eu rouba, só cena e a sua luz Você não entende É tipo França Revolução, a gente prende Ah, você é revolucion Mas sabe que você se prende Pois você não é bom Você pode ser até francês Mas não pode pá Eu quero comer um coração Mas seu rap tá duro Então vou mastigar Vai mastigar Eu vim pra esquentar Você quer ser francês Então o PTK vem e faz Françoise Você vai suar muito, mano Você não entendeu O que que aconteceu, mano A chapa ferveu Ainda seco sou Mas sabe que esse cara aqui Falou que não gostou Sabe que não gostou Isso não se discute Na verdade eu sou italiano Pois eu gosto de vinho zigute Fechou Você acabou no tempo? Doutra Batalha? Doutra Batalha? Olha o Dudu na batalha E eles gritam Lá vem flow Olha o Dudu em campo E o mesmo time Grita lá vem gol Olha o CH na batalha E eles gritam Lá vem derrota Chorando no Facebook Mano, virou chacota Hein? Ao mesmo tempo que você fala Um monte de coisa Sobre ser esforçado E aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim E apanha dez vezes mais pro beat O que é menos do tempo que tem na frizz Eu tô pouco me fodendo Esse é o confluxo As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou E você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou sensar tantos Nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno De chaves muda no beat O Dudu trouxe barris Mas é de dinamite Olha a gasolina na rima Faltou petróleo no óleo Mas você não é capaz Pois enquanto você tenta Botar gasolina pra dar a subida O meu morro é foda Sobe no gás Ei Sabe que agora, mano Você reparou Que o CH tentou dar o gás Mudou pra bateria O gasolina A bateria riu Ah não, ah não Aê, mata a demissão Ataque a resposta Foi, foi Não foi sim Aê, freta a atenção Não dá resposta É pra matar ou pra morrer É morrer ou pra matar Pra morrer ou pra matar Pra matar ou pra morrer Pra matar ou pra morrer Pra morrer ou pra matar Quero ver, quero ver Aê, aê, aê CH agora em brasa Com certeza Eu sempre vou chorar Na sua casa Porque você não passa De um qualquer Vou chorando Eu espantei o budu Desculpa, tome seu café Aê, aê Agora comigo Você vai arrumar briga Suave, malucia Leva pipoco Você acha que o legado Disforçado Foi de um dia pro outro O que você acha que o rapaz Então não adianta você Querer vir me julgar Você falar de fã clube Demorou, parceiro, aprenda Não sou fã clube Eu vim para ser uma lenda Aê, tu sou suave Pode crer Não preciso morrer Pra eles me reconhecerem Sabe por que você vai se estagnado Não sou conhecido pelo flow É pela ideia E pelo meu legado O que você acha que o meu Me tá conseguindo Em minha mente com certeza Sei que vai fluindo Você falou a mão Então se assusta Toma resposta E ataque Vem se tabu de açúcar Sem chorar Se a H já vem aqui Parar de exterminar Suave, mano Então, rapaziada Isso aqui foi a reação Das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Rimas Fula HD Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Tamo junto É nóis Falou Rimas Fula HD Aqui